Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar Do que os astrônomos diriam se tratar E o povo é o povo é o povo é o povo Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar Do que os astrônomos diriam se tratar De um volto cometa Por que não me surpreendi Antes que eu venci, você disse Se eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que o seu telefone irá tocar E sua nova casa que abriu Agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois dois um dia E a vida guia-guia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas E o segundo sol chegar Eu vou ter o tempo Eu vou ter o tempo que o assunto exemplar Por que os astrônomos diriam se tratar De um volto cometa Digo que não me surpreendi Diz que eu vi, se você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar E sua nova casa que abriu agora Filha incluída nessa minha conversão Só queria te contar Foi lá fora de dois lados, um dia e a vida dia Dia sem explicação E seu telefone irá tocar Sua nova casa que abriu agora Filha incluída nessa minha conversão Só queria te contar É, eu fui lá fora de dois lados, um dia e a vida que abriu Não tem explicação, explicação Explicação Não tem, não tem Não tem, não tem